Olá pessoal, estou aqui no Google Formulário para mostrar para vocês nesse pequeno vídeo de como construir uma lista de presença através do Google Forms. E eu sou o professor Jefferson, seja bem-vindo aí a mais um vídeo, tá? Já vai deixando seu like e se inscreva no canal para mais notificações e vamos lá iniciar o nosso vídeo. Olha só que bacana! No Google Formulário, para quem não sabe como acessar, basta acessar o site docs.google.com docs.google.com barra forms, certo? O barra forms precisa vir no final para acessar o Google Forms. Eu simplesmente clico em branco, que é a nossa lista de presença em branco, nós iremos criar. Em primeiro momento, nós iremos modificar o nome, eu vou chamar aqui de lista, presença. Esse nome o aluno não visualiza, tá? É somente para você identificar a sua lista de presença. E aí, em seguida, eu coloco aqui a data que eu estou criando, essa lista de presença. Posso colocar a turma, certo? Muito bacana, olha só. E aqui, eu vou colocar a turma, quinto ano, pronto. T5A. E aqui no nome da lista, eu vou colocar a lista, deixa eu dar um CTRL Z. lista de presença, vou apagar aqui, esse é o nome que o aluno visualiza. Então, eu deixo aqui, turma, quinto ano, a... Prontinho. Agora, nós temos aqui a descrição do formulário, onde você pode descrever as suas próprias restrições, o que é que o aluno não pode fazer na lista, o que é que ele precisa fazer. E em seguida, a gente tem aqui as perguntas. Então, eu vou clicar aqui em perguntas sem título, tá? Se você tiver em inglês aí, pode estar aparecendo outro nome com um TITO, né? Então, vamos lá. Um TITO Quest, né? Então, olha só. Eu vou primeiro marcar essa pergunta aqui como resposta curta. E aqui dentro, eu vou falar, digite seu nome completo. Digite seu nome completo, certo? E marco como obrigatória essa pergunta, para que o aluno seja obrigado a digitar o nome, tá? Na lista de presença. Eu vou apertar em adicionar pergunta. E em seguida, eu vou marcar essa pergunta como escala linear. Vamos supor que você quer um gráfico onde seus alunos avaliam o desempenho do professor em sala de aula, como se ele gostar ou não da aula, para você até ter um feedback, né? De se sua aula está boa ou ruim para os alunos. Você também pode colocar essa escala linear. Caso não seja necessário, basta você pegar e deixar sua mente de jeito nome completo e avançar para a próxima parte do vídeo. Nesse caso, eu vou fazer, certo? Para mostrar de forma mais completa. Escala linear. E vou marcar a escala de 0 a 10. Onde 0 é muito ruim. Vou botar ruim. Onde 0 é ruim. E 10 é muito bom. Legal. Agora, vou colocar avaliar a aula de hoje. Marca como obrigatório também para o anúncio é obrigado a responder e avaliar a aula. Depois que eu coloco essas duas perguntas aqui, bem simples, vai depender aí de quanto questionamento você estará deixando para os seus alunos responderem. Nesse caso, só preciso disso. Eu vou configurar a minha prova. E aí, se você tiver conta institucional e os seus alunos não tiverem conta institucional, é interessante você desmarcar isso. Mas se você tiver conta institucional e os seus alunos também, você pode deixar marcado. Nesse caso, eu vou desmarcar. Meus alunos não têm conta institucional. Então, eu desmarco essa opção aqui. E aí, todos os meus alunos podem fazer. Mas eu deixo marcado. Os meus alunos não vão conseguir porque esse fórmula é restrito somente para quem tem conta institucional da minha instituição. Um passo muito importante, mas também que você pode descartar, é coletar o e-mail. E aí, o aluno vai coletar o e-mail dele. Você vai poder estar entrando em contato com o aluno. Ou não. Se você trabalhar aí de forma que os seus alunos não têm e-mail, é bacana você não colocar. Mas se também você preferir, pode marcar. Nesse caso, eu vou deixar desmarcado, mas eu recomendo a marcação dessa opção. Certo? E eu vou simplesmente chegar aqui e colocar a amostra da barra de progresso para o aluno ir respondendo para ele saber aqui embaixo se a lista de presença está completa ou não. Porque tem dois passos ali. E é isso. Depois, você pode, se você quiser criar uma lista de presença específica para cada aula, você pode fazer isso. Limitando uma resposta. Porque aí o seu aluno vai marcar a presença dele naquela aula e não poderá marcar duas vezes. Ou então para outra pessoa. E aí, se você quiser que essa lista de presença seja recorrente, onde você terá um gráfico de todas as aulas, avaliação de cada aluno, certo? Você deixa aqui dessa maneira. Que eu também recomendo para limitar aí e não ficar toda hora fazendo lista de presença. Você constrói uma lista de presença que vai servir para aquela turma um ano inteiro. Então, eu salvo essa configuração. Onde nós desmarcamos todas as opções aqui. E também marquei a barra de progresso. Aperte o salvar. A parte mais simples é a parte de enviar a prova. Está um botão aqui roxo. Clique em enviar. E aí, essa prova vai servir como uma lista de presença, certo? E para isso, eu venho aqui, está vendo esse ícone aqui de link de corrente. Clico nesse ícone e tem aqui o link para enviar. Se eu quiser enviar por e-mail, é aqui. Se eu quiser enviar o link, é aqui. Só que a gente tem a opção também de link curto. Onde vai encurtar esse link para dar menos trabalho para nós. Então, copie o link. Venho aqui e o seu aluno, você vai mandar no WhatsApp. Você vai mandar no e-mail. Onde for, o seu aluno vai clicar no link. Assim que ele clicar, será direcionado até a página. E aí, ele vai digitar o nome completo dele. Estou digitando nesse momento. Só para a gente fazer um teste bacana. Digitei. O nome completo. E marco a aula aqui. Aperto enviar. Pronto, envia a resposta. Certo? O seu aluno, o que ele vai fazer? Na próxima aula, assim que você der sua aula, você vai mandar o link de novo para o aluno. E o seu aluno irá acessar. Deixa eu deixar aqui assim. E apertar aqui, que é melhor, que é mais rápido. Pronto. O seu aluno acessou. O que ele vai fazer? Vai digitar o nome completo dele. Vai marcar a aula. E vai apertar enviar. E aí, assim vai sucessivamente. Aula após aula. O aluno digitando o nome dele. Marcando a avaliação da aula. E enviar. Olha só que bacana. Como é simples. Fazer aqui mais duas vezes. Essa. E a última agora. Onde eu vou marcar oito. Colocar o nome. E simplesmente apertar em enviar. Certo? Professor, e onde fica a barra de progresso? A barra de progresso fica aqui embaixo. Conforme você responde a pergunta. Quando você parte para outra pergunta. Você vem aqui. Página 1 de 1. Você vê aqui a barra de progresso aqui embaixo. E aí você aperta enviar. Certo? Tudo simples. E aí, gente. Depois que faz isso. O professor recebe aqui. Você tem no formulário perguntas e respostas. Basta você clicar em respostas. E aqui você tem um resumo. De tudo o que aconteceu. Certo? E aqui você tem. Digite seu nome completo. 100% das pessoas digitaram o nome. Se não, não conseguem enviar. E aqui. 57% marcou 10. São 4 pessoas, né? 9% marcou 28,6%. Marcaram 9. E 14,3% marcaram 8. Tá? Como fui eu somente que marquei. Então, tá assim. Aqui em individual. Você tem um controle. De quantas vezes, né? O seu aluno acabou. Na verdade, em resumo. Você tem um controle. De quantas vezes. Em pergunta. Desculpa, pessoal. Olha só. 7 respostas. E aí você tem um controle, tá? De quantas vezes seu aluno marcou. Certo? Aqui, ó. 7 respostas. Tá vendo, ó. Dessa forma. 7 respostas. Aqui. Olha só. E aí, gente. É dessa maneira. Tá bom? Você consegue saber, ó. Vai passando. E aí você tem todas as respostas do seu aluno. Certo? Outra coisa muito importante é. Em relação a como acessar essa prova. Tá bom? Olha só que bacana. Eu vou clicar aqui em... É... Vou fechar. Na verdade, eu vou voltar. O formulário. Voltei para o formulário. Quando você acessar o seu formulário aqui. Ele vai estar aqui. O formulário que você construiu, tá? Basta você clicar. E vai abrir. Certo? Professor. Como seria que... Queria ficar com coletar e-mail. Tá? Eu construí no cenário onde seu aluno não tem e-mail. Mas construindo com e-mail, gente. É muito mais legal. Porque quando você acessa a aba de respostas. Certo? Você consegue ter aqui. A contagem já do seu aluno. Certo? Você tem a contagem aqui do aluno. Quantas respostas marcou. Tá? A diferença é que quando você acessa a individual. Você consegue ter a lista completa. Tá? Com a contagem dessas respostas. Tá bom? Somente a contagem das respostas. Somente... É... Para... Quando você marca a opção de coletar e-mail. Caso você não marque. Não vai ficar. Certo? Outra coisa muito importante que eu tenho a falar. É... Sobre justamente a exportação do Excel. Né? Caso você... Seu aluno não tenha e-mail. Não desista de ter uma contagem. Basta você exportar sua lista para o Excel. Você vai exportar as respostas da sua lista para o Excel. Vai baixar e criar uma planilha. Certo? E aí, gente. Criando essa planilha. Depois que ele baixar. Você pode fazer uma contagem. Certo? Você tem todas as informações aqui. Digite seu nome. Quantas vezes foi digitado. Você tem o horário. E realmente fica bacana. Até a avaliação daqui dos alunos. É... Bem interessante. Certo, gente. Então, foi isso. A aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E até o próximo vídeo. Deixa o seu like aí. Eu sei que contribuiu para muitas pessoas. Agradeço a todos vocês. Vai ajudar bastante. A margem. E também. Ajudar para que a gente fique em alto. E vocês sempre recebam aí. Tá? As notificações dos nossos vídeos. Tá? E aí, realmente. Vai contribuir ainda mais para a vida de todos vocês. Tá? Tchau, tchau. Um abraço do professor Jefferson. E até a próxima aula.